E aí, continuando a campanha com o Império Mongol. Tá, as coisas estão indo bem aqui. Eu tava fazendo construção, eu tava mesmo. Vai ficar pronta em 45. Uns 8 meses mais ou menos. Então o exército tá aqui, a gente tá invadindo pra lá. Eu vou declarar a guerra pra eles, né? Conquistar... não. Aqui. Conquistar aqui. Tem como fazer invasões? Ainda não tem como. Invasão é interessante, mas eu vou tentar conquistar aqui. E eles são todos... nossa, tá uma maravilha isso aqui. Se você desse pra fazer duas conquistas, mas não tem como. Ok, mas eles estando do meu lado, tá ótimo. Então, vamo lá. É, deixa eu ver... Ah é, eu tava... ah, mas tá quase terminando aqui. Então, se tiver revolta, que eu acho que não vai ter... Eu tenho um exército aqui. Eles estão indo pra lá. Ok, meus vassalos estão vindo. Ih, eles vão me atacar. Eu tô com... Pera aí. Tá, minha defesa aqui... Não é das melhores. Tá, vou manter ele aqui ainda, por enquanto. Que os caras vêm da volta, né? É isso que eu falava. Nossa. Pô, além da gente ter bons generais... Ah, eu tenho certeza que essas construções fazem diferença. Porque... Seu exército morre menos. O cara... Tá cancelando de novo o negócio. Tá, eu aprendi quem que é você. É um comandante aí. Então... Vem pra cá. Agora que eles foram derrotados... É, o tamanho do reino diminuiu. Deu pra vinte e quatro. Vão, vinte e cinco. Eu acho que vai diminuir... Tá, aqui já foi, né? Eu falei que ia terminar aqui a... Que ia... Que ia terminar, né? De fazer a pilhagem. Então, deixa eu ver aqui. É... Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Trinta. Trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e três aqui. Se eu conquistar aqui e aqui, né? Tem aqui... Eu não sei se eu quero... Eu acho que eu consigo vencer eles. Ainda mais que eu posso contratar mercenário também, né? Com essa grana toda. Mas tem como eu vim pra cá também. Essa região aqui. Tem aqui, né? Essa revolta. Deixa eu ver. Eu gosto de conquistar por condado. Aqui vai ser um condado. Eu tenho certeza que essa revolta é... Nesse condado aqui. Beleza. Mais uma construção. Vamos lá. Continuar fazendo a mesma coisa. Só que agora... Vou fazer... Esse aqui. Lamelar... Eu sei que é... Lamelar Armorcraft. É esse aqui mesmo. Que aumenta a defesa e tal. Eu vou deixar um pouco longe assim que fica mais rápido a velocidade. Mas... Eu vou olhando por aqui, né? Ok. Alguém nasceu. Beleza. Poderia ter dominado aqui, né? Que aí eu vinha pra cá. Ok. Agora eu vou ficar meio preso. É de fato. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Tem como declarar a guerra pra esses caras aqui. Então eu não tenho... Pra ele... É o conselho... Eles votam a favor, né? Essa é uma vantagem boa. Pera, agora eu tô ganhando muito dinheiro. Então... Eu vou encerrar a guerra. Porque é melhor eu ficar em paz. Não tem muito o que fazer, beleza? Então vamos lá, né? Vamos pilhar aqui. Pilhar... E aqui é um templo. Não, meu amigo. Pode sair daqui. Todo mundo aceita, né? Ele vai ter que... Ok, eu vou continuar ainda sendo o líder central. Ok, ele aceita. Vamos lá. Eu quero destruir tudo. Não! O que eu fiz aqui? Droga! Mas vamos ver se dá pra apelhar. Não dá. É, dá. Eu acabei de dar o... Felizmente os caras aceitam. Só que... Eu vou... Ah, que merda! Tudo bem, vai. Eu apertei o botão errado. O único que não tem como voltar, né? Eu vou aceitar de novo, o cara vai andar pra trás. Excelente. Eu acho que eu vou mudar aqui. Eu tô melhor na relação com ele, né? Porque eu tava bem mal com ele. E... Eu acho que eu vou colocar... Pra cá. Tá, realmente eles não querem essas terras aqui. Isso é bom. Porque fica pra mim. Que droga, hein? Ele é o que, hein? Tem gri... É um templo, né? Eu poderia deixar aquele templo lá. Tá, mas eu vou... Eu vou... Eu vou pilhar. Tinha que ter feito aquilo. Até quando que eu posso? Tá, 7 de novembro. Só pra lembrar. Eu sou atrás mesmo, cara. Esses erros. Posso criar um título, mas eu não vou criar. Beleza. O meu carinha aqui tá declarando guerra pra eles. Eu poderia ajudar ele até nessa guerra. Mas eu acho que eu não vou ajudar, não. Posso fazer isso aqui. É... Eu acho que eu vou fazer... Tipo, isso aqui vai ser muito bom pra... Pras guerras quando eu for invadir a Índia, né? Eu vou fazer esse conselho aqui. Que tá na hora já, né? Seria legal também eu começar a chegar aqui, né? Né? Nossa, vai demorar pra... Pra eu chegar... Numa área... Litorânea, né? Vai demorar um pouquinho ainda. Ok. Mas eu vou ficar aqui, olhando aqui, né? Assim... Mas eu vou ficar aqui, olhando aqui, né? Assim... E... Falta quanto, hein? Envocativo... É em novembro. Tá, tem gente morrendo. Eu sei quem era. Era um comandante, meu. Vamos... Chega, chega... Caramba... Quero que dê logo esse tempo aqui. Ok... Beleza. Vamos lá, revocar... Todos aceitam ele também. Vamos lá, sai daí. Pilha. É... Isso é um problema. Ainda bem que eu não fiquei machucado. Bem... Mais uma decisão. Eu posso me tornar um líder agressivo, defensivo... Defensivo é bom. Mas eu vou ficar com esse aqui, ó. Que... Aqui eu perco moral no... No ataque. Mas eu ganho defesa. Aqui eu ganho ataque e perco defesa. O que é bom, mas eu prefiro esse aqui. Só falta uma líder de cavalaria e terrenos. Nossa, esse é perfeito. Realmente, esse cara aqui, ele tem... Desde que ele entrou, ele tem sido bom, né? Não que o antigo também não seja, mas... O fato dele... Ter aparecido aqui no reino... Mudou tudo. Tá, eu posso ensinar ele... Eu vou ensinar ele... Defesa. Eu tenho que colocar um... Eu acho que eu tenho. Vamos ver... Tem uns quatro até aqui. Tá, eu consegui ensinar ele, né? Eu acho que eu vou juntar esse exército. E... Você... Militar. Vocês estão perdendo a guerra? Ah... Não, ele tá ganhando. Posso oferecer ajuda? É... Não é possível. Eu tenho uma entrega com eles, né? Com esse cara aqui. Então, eu tenho que esperar. Tá... Teve briga na festa... Ah... Cara, eu só espero que não aconteça nada. Tá... Ela pode ficar ambiciosa e eu vou ficar rival dela. Que é... É uma pessoa da minha corte e ela... Tem uma família alta, sei quem é essa família aqui. É uma que eu tirei, né? As terras deles. Bom... Eu posso ensinar ela a ser diligente, mas eu vou ficar estressado. Deixa eu dar sem minha rival. Aqui... É... Aqui é uma terra. Olha, eu queria muito te ajudar, mas você tá fazendo já um serviço pra mim já. É... É... Eu não vou dar terra pra ninguém, não. Ah, posso ter mais um. Interessante. Eu acho. Bom, o Manpower tá crescendo. Vamos ver aqui uma coisa que eu queria ver. Ah, eles conseguiram... Acabar com a revolta. Temos aqui, tem terras aqui. Tem... O... O cara virou... Ah, uma mulher... Nossa, isso aqui é... Cara, eu queria muito que as mulheres tivessem... Sabe... Tivessem... Pudessem exercer um... Um papel maior aqui. Pra ela se tornar um... Marshall... Eu preciso de... É... Notável. Vai demorar muito ainda. É... Uh... Ó... Agora sim. Eu acho que eu vou evoluir a Cavalaria. Eu acho que a Cavalaria é... É... É o mais importante aqui. Que vai aumentar o ataque deles. O ataque, defesa... Perfeito. É isso aqui mesmo. É... Então... A minha entrega com eles... Vai até quando... É... Vai demorar ainda. Ok... Eu ganhei uma cicatriz. E aqui. É... Oh, caramba... Isso aí perdeu? Mono... Eu quero... Eu queria muito ajudar ele. Tá... Eu vou dividir o exército, vem cá. Não, deixa esse aqui e você vem pra cá. Esse cara tem 3 mil, só que ele tem, ele é um bom general também. Eu acho que não vale a pena eu declarar a guerra pra ele. Eu vou perder um pouco de prestígio né, porque eu estou em paz e a gente como nós somos nômados precisamos ou saquear, fazer guerra, alguma coisa assim. Enfim, eu tenho que ver a força deles, eles tem uma força bem grande. Mas a questão é, eles estão em guerra? Não. Está todo mundo em paz aqui, então eu acho melhor não mexer com eles aqui e tentar vir por esse canto. Só que eu não termino de pilhar aqui. Cara, estou com muita grana. Apesar que dá pra contratar mercenário, alguma coisa assim. Tá, está quase terminando. E eu estou pensando em construir um templo por aqui. O templo vai me dar o que? Bem, eu vou esperar um pouco. Vou colocar ele. Tem títulos, mas eu não vou dar títulos pra ninguém não. Você, militar. E você, pode parar por favor. É a minha esposa né, ela quer matar quem? A minha amante. A minha amante. Tá, não vai fazer muita diferença. Eu vou deixar ela. Nossa, agora eu estou com tanto dinheiro que eu não preciso me ficar pilhando mais. Então, vinte e cinco. Bom, tem vinte e cinco né, de tamanho do meu reino. Então, vamo lá. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e trinta e nove e trinta e um. Trinta e dois. Trinta e três. Eu acho que vai dar bastante. Tô querendo não destruar isso aqui não. Eu vou deixar ela. E tá, vamo ver aqui. Tem como eu te ajudar a oferecer? Caramba, eu acho que eu tenho trégua ainda, vai até 1º de outubro, é daqui a pouco, então vem cá, eu quero ajudar ele a ganhar essa aqui, ele tem 30%, ele está ganhando. Nós estamos, é, a gente vai se cruzar aqui. É em outubro, não é? Eu quero oferecer ajuda para ele. E você é militar, né? Tá, eu acho que agora eu posso, né? Tá, agora eu posso oferecer ajuda para ele, eu vou oferecer. Beleza, entramos aqui. Como é que estamos? Aeee! Tá, os caras estão aqui. Vamos lá pegar eles. Bom, temos tretas aqui, né? Aqui, você é... Aqui, eles estão em guerra. Ah, então vamos fazer o seguinte. É, conselho. Quero que vocês façam a paz. Na verdade, eles não estão em guerra, mas eles estão... Sabe, eles estão se odiando aqui. Bom que os meus melhores generais estão aqui. A gente vai pegar eles logo. Eu, pelo que eu entendi, esses caras apareceram porque eu destruí aquele templo. Tá, pode eu voltar para cá? É, acabou. Ok, essa terra fica sua. Tem como eu usurpar... Pera aí. Aqui. Vamos usurpar. E aqui, né? Ok. Então agora eu tenho um de júri. Que é aqui. Só que eu não vou... Por enquanto eu não vou fazer nada. Então o nosso reino aumentou. Eu vou colocar eles no meu exército, hein? Só que é... Bom, eles não estavam em guerra, mas pelo menos... Eu tenho quatro. Eu tenho nove. Eu tenho cinco. Vem você para cá. Vem você para cá. Beleza. Agora eu posso me preocupar com essa frente aqui, né? Se bem que nossa extensão aqui está muito grande. Só que... Eu acho que eles não vão fazer nada. Pelo menos eu tenho a impressão. Tipo... A gente tem muito dinheiro, né? Eles estão ganhando quase o mesmo tanto que eu, né? Porque eles têm muito mais território. Só que eu controlo a rota aqui, né? Eu não controlo toda a rota, mas... Uma parte dela, sim. Então... Continuar construindo, né? Não pode parar de fazer isso. E... É... Essas construções aqui eu não tenho como fazer elas. Tem que ter um porto. Tem que ter um porto. Tem que ter um porto. Tem que ter um ponto. Um ponto de comércio. Eu não sei porque não pode fazer isso, mas... Eu vou fazer os mais importantes aqui. Ok, eu vou começar... Eu vou fazer isso aqui agora. Tenho sempre que ficar de olho neles. Tipo... Eles se odeiam. Eu tenho entrega até 51. Que eu sei. É... Até 50. Falta um ano ainda. Eu posso saquear eles. Que é o que eu vou fazer. Bem provável que esse cara vai desaparecer aqui. Cara, eles... Eram muito fortes. Não sobrou nada. E agora... Bem, agora... Eu tenho como vencer aqui. Eu posso contratar mercenário. Mas... Eu vou tentar pegar esses territórios. E... Talvez espante para cá também. Eu não sei se eu vou... Bater de frente com eles. Porque... Eles são nômades também. De fato... Eu queria vir mais para cá. Pegar essa área aqui. Deixa eu ver... Aqui a capital dele. É... Bem ali mesmo. Tá... É... Tá fraquinho ainda. Então... Vamos espilhar. Tem nada melhor para fazer. Ah sim... Eu duvido muito que eles vão declarar a guerra para cá. Né... Para esse campo. É só o que eu penso. Então... A gente está com 26. A gente precisa de mais 9. Mais 9 territórios para... Né... Para conseguir fazer a unificação aqui do... Dos clãs. E me tornar o... O grande clã. Então... Oxi... Esse cara é quick. Ele é rápido. Ele vai ser militar também. Tem mais alguém? Ninguém. Eu preciso de um tamanho 35. Prestígio eu tenho o suficiente. Deixa eu ver. O meu herdeiro... Tá... Tem prestígio... Tá razoável. Tem como liberar mais... Mais uns clãs. Nossa... Tô ganhando uma graninha aqui. Acho que eu vou liberar. Mas... Não sei aonde. Talvez para cá. Mas de fato não sei. É... Acho que eu vou colocar eles para cá. Ah... Você... Então... Eu acho que eu vou declarar a guerra aqui. Depois aqui... E aqui. Para defender o... Ou para cá... É... Mas para cá é mais... Tem mais vantagem para mim. A população... 35 mil. Por enquanto... Eu não vou... Eu não vou liberar ninguém. Não. A chance de revolta é muito pequena. Ok. Vamos lá. Vamos voltar. Voltar. Porque eu vou atacar eles. Tá. Eu vou recusar. O convite. Porque... Ficar aceitando toda hora. As vezes pode dar algum problema. Tal. Então eu vou chegar dia 27. Então vai demorar um pouco. Então... Aqui tem exército? Não tem. Vem. Vem para cá. Só para eu ver aqui. Senão ninguém é... Tá. Ninguém é... É... Raider, né? Ninguém vai saquear. É tudo exército. Mas... Eu vou encerrar aqui. Então... No próximo... Nossa. Eles anexaram ali. Ah... Deixa eu ver aqui. Aqui... Eu acho que eu vou mudar para um vassal desse... Esse território aqui. Eu construí uns postos, né? De... Mas tudo bem. É... Eu vou acabar entregando para alguém essa terra. Mas é isso aí. Eu vou encerrar aqui. Continuo no próximo. Até mais.